É isso aí pessoal, sexta-feira 26 de janeiro de 2018, estou aqui em Santos, hoje, claro, não podia deixar de estar aqui fazendo um vídeo de homenagem à cidade, porque hoje é aniversário de Santos, exatamente, 26 de janeiro, a data que se comemora, na verdade, a elevação de vila à cidade, que aconteceu em 26 de janeiro de 1839, mas por quê? Porque não há uma data oficial da fundação da vila de Santos, mas, claro, a história de Santos é bem anterior a 1839, então, convencionou aí, quando o Brascubas começou a agir a vila, a governar a vila como, Santos como uma vila, e foi em 1546, então, está aqui, estamos aqui na ponta da praia, um dos meus lugares preferidos, né, então, a gente é um lugar assim, como eu sempre já mostrei em diversos vídeos, né, a ponta da praia, ele foi, esta região aqui, um dos primeiros, vamos dizer assim, o primeiro porto da vila de São Vicente, até da capitania de São Vicente, propriamente dita, né, ainda não existia a vila de Santos, não existia a expansão territorial da cidade, a cidade ficou durante séculos relegada apenas, relegada apenas a vila, ali no atual centro histórico, né, então, aqui eram terrenos que seriam pertencentes a São Vicente, né, capitania de São Vicente, então, aqui, era o porto da vila de São Vicente, aqui temos o museu de pesca, que no passado foi a escola de aprendizes de marinheiro, e antes de haver a escola de aprendizes de marinheiro, havia uma forte, forte Augusto, que na verdade era uma trincheira, né, que trabalhava em conjunto com a fortaleza da Barra Grande, que é aquela ali, do outro lado, aqui temos, eu já vim várias vezes, porque eu gosto daqui, e claro que num dia tão festivo, a gente tem que ver nos lugares que mais gostam, especialmente em Santos. Vamos entrar aqui no deck do pescador, aliás, o que restou do deck, né, porque no passado aqui era maior, existia toda uma plataforma de pesca, né, para as pessoas pescarem com as suas varas, lógico, uma pesca, vamos dizer assim, mais artesanal, né, só que as ressacas aí destruíram praticamente todo o deck, como vocês estão vendo aqui, e no passado eu já fiz diversos vídeos justamente aqui no deck do pescador, né, que vocês podem olhar nos arquivos aí, mas a gente tem uma visão bacana do deck, daqui do deck, de toda a Orla de Santos, esse edifício aqui imponente é o Edifício Enseada, que é uma obra do famoso arquiteto Artacho Jurado, ali temos o Marco, em homenagem Afonso Henriques, sobre os navegantes, os primeiros navegadores aí portugueses que chegaram aqui, Enfim, vamos dar uma voltinha para cá, como falei em alguns vídeos anteriores, é... a... o deck do pescador, ele foi destruído por causa das ressacas, né, é... a forte maré, quando entra aqui no canal do estuário, acabou levando embora aí uma boa parte da... do deck, mas isso até não é uma das... não foi a coisa, a pior coisa que aconteceu, na verdade, toda essa água que veio da ponta da... que é entrando no estuário, com a ressaca e tudo mais, acabou invadindo as ruas e os locais aqui próximos da ponta da praia, então lugares aí que tinham garagens subterrâneas foram alagadas, as ruas foram alagadas, devido a alta e... ressaca, né, que ouve, né. Bom, aqui é o restaurante Tertulha, né, uma churrascaria bem tradicional de Santos, e aqui é o marco, a gente está olhando aquela de uma outra maneira, e como eu falei para vocês, existe um projeto de... para que evite a ressaca, a gente ainda não está vendo nada muito visível, vamos ver se a gente vê alguma coisa mais... mais visível, é esse projeto que vai fazer... tentar conter aí a ressaca do mar, né, que vai tentar amenizar aí o impacto da... da maré quando há a cheia e aí que invade essas ruas aqui, próximas, né. ali já temos uma construçãozinha ali, vamos dar uma olhada de perto. O que eu falo para vocês é... sempre sobre este meu canal é... que não é um... não são vídeos definitivos, né, são vídeos para inspirar pessoas a fazerem suas próprias ideias aí, né. Olha, aqui já temos um esboço do que vai acontecer, né. Como eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores, vai haver aí uma barreira formada por tonéis repletos de areia que vão ficar aí no mar. então aqui notem que não temos aí... foram retiradas as muretas, claro, né, para ver as obras e ali já temos algumas estacas que já pronunciam aí esse sistema, essa contenção da maré forte, da maré alta aqui. né, então foi um projeto, vamos dizer assim, eles chamam de modelo, né, que fazem em laboratório na Unicamp justamente para tentar simular a chegada forte da maré e aí detectaram que fazendo aí uma espécie aqui vai ser um... vai avançar um pouco ao mar e depois vai ficar paralelo aqui à praia até o canal 6. Vai ser uma grande, vamos dizer assim, barreira que vai tentar conter aí a maré da ressaca para evitar os danos justamente que pode que acarretam, né, os danos materiais e também de repente até humanos, né, porque as pessoas correm seus riscos. Bom, como falei para vocês, 26 de janeiro a data da fundação não é a data exata da fundação da vila e sim a data que foi elevado a vila a condição de cidade 26 de janeiro. Mas o ano que se convencionou comemorar foi 1546 justamente quando Brascubas decidiu que o povoado merecia o status de vila já, né, independente de São Vicente. Lógico que uma cidade, uma vila não acontece de uma hora para outra, né, um povoado, uma vila não acontece de uma hora para outra. Começam a haver casas, havia um interesse local ali, por exemplo, o porto começou, os navios começaram a sair daqui da ponta da praia e avançaram mais lá para dentro, né, no chamado Enguaguaçu. e aí esse povoado foi crescendo assim como aconteceu com São Vicente, porque São Vicente a data de fundação, o ano de fundação oficial 1532 por Martim Afonso de Souza. Só que antes de 1532 já existia um povoado, existiam casas, existiam pessoas que moravam, já era um lugar conhecido, mas apenas oficialmente é que se transformou aí em vila, assim como Santos. Aliás, a história daqui, não só de São Vicente, como dessa região toda, em termos de descobrimentos, né, após a chegada dos portugueses foi em 1502, com a chegada aí do Américo Vespúcio nomeando as terras. E aí, com o passar do tempo, foram surgindo casas, povoadas, pessoas que viviam começaram a morar aqui, juntamente com os índios, e de 1502 em diante, perdeu-se um pouco o interesse, não só aqui nessa região, como em todo o território novo, só que começaram a haver invasões dos franceses e de povos exploradores que vinham retirar aqui as nossas riquezas. portugueses. Então, aí, Portugal, em mil, a partir de 1530, começou realmente a dar a maior atenção de volta aqui ao Brasil. E aí, em 1532, houve a fundação da Vila de São Vicente. E aqui, Santos, convencionou 1546. Mas, é claro que, juntamente com São Vicente, a Vila, o povoado aí do Enguaguaçu, depois teve as sesmarias, né, que eram terrenos dados aí para os possíveis, vendidos ou doados para pessoas que queriam desenvolver a terra. E aí, a Vila do Porto de Santos começava a crescer. Bom, aqui, a ponta da praia, que é um lugar, notem, um calçadão, muito frequentado que pessoas querem ou fazer uma pesca ou andar ou até correr e a gente tem um visual bem tranquilo aqui de Santos. Bom, queria agradecer a você que sempre me acompanha no meu canal. Uma das características de Santos também que a gente tem que destacar são as muretas, né, que designam bem, aí, marcam bem a cidade de Santos. Né, as muretas que acabaram se propagando por toda a cidade e elas são um grande, vamos dizer assim, um grande, uma grande marca registrada da cidade. É que você vê o mar, mas vê as muretas você logo identifica que estamos em Santos. Então, como eu falei para vocês, esses vídeos que eu faço nunca são definitivos ou vídeos para... São apenas ideias para que outras pessoas também criem seus vídeos, suas ideias, especialmente aqui na Baixada Santista, contando um pouquinho de Santos e registrando as mudanças que a cidade sofre, né, ao longo dos anos, porque as mudanças acontecem muito rapidamente. Então, é interessante a gente estar registrando o parque. É importante a gente registrar essas mudanças da cidade, né, veja bem, essa parte, o VLT, que foi aquilo que eu já registrei, a chegada do VLT em Santos e São Vicente, é... essa mudança agora aqui, essa obra que será feita, não sei se a gente vai... já temos uma visão ali, se consegue perceber ali, né, umas estacas ali, né, no mar, né, que vai tentar amenizar o problema das ressacas, enfim, coisas de uma cidade que se desenvolve, que vai... que tem suas mudanças, mas que sempre vai ser a nossa cidade de Santos. Ok? Um grande abraço a você que me acompanha, que comenta, que curte, e... grande abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau!